Gente, olha, na semana passada nós falamos aqui sobre o programa aí do... Sobre o programa não, o problema aí, né? Sobre o cantor Tiago, da dupla com o Hugo, né? Que fez uma cirurgia que aumentou o vucu-vucu. O pênis é uma moda agora pra aumentar. Olha aí a chance, Didi. A novidade agora é que ele também e a cantora Mara, eles terminaram. Ele tava com a Mara. É, gente. Pois é, terminaram o relacionamento. Será que foi porque aumentou o blingolungo e ela disse que tá muito grande, não sei o que foi que houve. Não sei o que houve. Eles acabaram o relacionamento, eles já estavam juntos. Isso, já acabou, foi. Acabou, Didi. Já estavam juntos há cinco meses e vinham trocando declarações apaixonadas nas redes sociais. Minha gente, o que será que foi por conta dessa cirurgia? Eu fiquei passada, inédita. Ele resolveu aumentar o vucu-vucu, né? Vucu-vucu tava... Olha aí, você que tá... Tem essa cirurgia agora, é a moda. Dei aumentar o vucu-vucu, viu? Sua chance, Ivo. Aí, será que o vucu-vucu não deu mais certo? Será que não funcionou? Eu mesmo... Ige, meus boys, venha com a sofrida mesmo que já tá bom. Não precisa aumentar nada pra não... Vai que não suba nada, né? Deus me livre. Aí, será que ela acabou por causa disso? Ou foi por conta que ele recebeu...